Muito bom e vocês do outro lado da telinha aí, obrigado pela sua visita. Eu sou o Gê. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha só, hoje nós vamos fazer uma visita, eu e você, à marca de skate Narina. Não conhece a Narina? Marca de mais de 30 anos. 100% brasileira. Os lançamentos, um pouquinho dos lançamentos e mais pra frente vai ter muitas novidades. Então fica ligado que é muita novidade que vem por aí. A gente tá na pandemia, mas a Narina tá todo vapor, ela não para, tá naquela coerinha, tá naquela coerinha. Eu vou ver se eu vou achar o Giba por aqui. Quem é o Giba? O Giba é o manager, é o cara que, ele mais o Cássio, fundaram a marca. Então, vamos procurar, vamos procurar. Vem comigo, é, vamos procurar. Vem comigo, é, vamos procurar. A CIDADE NO BRASIL 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 E o interessante que o cara ficou em casa Se o cara não tinha o que fazer É uma boa leitura Porque é um documentário sensacional Contando a história do skate mundial Até o skate brasileiro E tudo o que a Narina fez pelo esporte É, na verdade são 100 páginas Isso aqui foi feito São dois escritores Um escritor Que montou toda a estrutura do skate E é lógico Foi finalizada com o girão da tribo Que é o cara que tem a experiência O know-how de fazer uma revista Estilo skate Queria fazer um livro Queria fazer um documentário Com a cara de 100% Tribo, Thrasher E tem 84 depoimentos Tem muitos depoimentos Ficou muito legal Eu fiz o vídeo E quem quer saber um pouquinho mais Acesse o vídeo E quem está assistindo Que gosta de skate Que é skatista Ou é simpatizante do esporte Ele consegue esse documentário Como ele consegue esse documentário? Esse documentário está em nosso site www.narina.skate.com.br Que lá vai adquirir A gente manda pelo correio Melhor envio Sem problema E tudo o que O nosso ilustre internauta Que está aqui comigo assistindo Tudo o que ele viu Da confecção Dos remakes das rodas Ele pode encontrar Ou nas melhores skate shops Ou diretamente comprando pelo site É, nós temos a loja online Da Nari E também nossos revendedores autorizados A nível Brasil É isso aí Então é isso aí, Giba Valeu E até o nosso próximo vídeo aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau